Galera, tô soltando pra vocês, junto com esse vídeo, um sorteio de uma K47 Vulkan. Olha aí o link abaixo do vídeo, vai lá e participa. Chegou uma nova atualização no CSGO, trazendo mudanças em 6 mapas, uma nova configuração de vídeo, um fixo pra um bug muito chato que tava acontecendo, e tava me irritando muito, e certeza que tá me irritando muita gente também. E entre todas essas mudanças, acho que a que mais afeta o gameplay tá na Dust 2. Então assiste o vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo o que aconteceu. E aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. E aí galera, beleza? Seguinte. Sempre que tem uma atualização no CS, eu fico de olho, e quando envolve aí skins e caixas novas, eu fico muito contente. Mas quando resolve um bug, eu também fico contente pra caramba. E tinha um bug que tava me irritando, inclusive eu tinha postado a respeito dele no Twitter esses dias atrás, que era o bug da nova opção de vídeo que eles tinham lançado aí, chamada Texture Streaming, ou no português, Fluxo de Textura. Essa opção de vídeo nem é tão importante, ela muda ali alguns 10 FPS se você trocar ela, o que pode parecer pouco, mas às vezes 10 FPS pra algumas pessoas pode fazer muita diferença. E pra mim, sinceramente, qualquer opção de otimização lançada no CS é relevante. O problema é, tava dando um bug ali, porque quem tava com essa opção ativada, ou desativada, na real eu não sei, se você desativa essa opção, significa que você vai usar mais a memória de vídeo. Então, o melhor, se você quer ganhar esses 10 FPS, é deixar ativado. Resumindo, quem tava com esse negócio ativado, não tava conseguindo carregar algumas skins, às vezes, tanto no inspect quanto em game, e tava sendo um pouco chato. Esses dias eu tava tentando inspecionar uma carambite... Putz. E aí eu não tava conseguindo ver a skin, né, eu tava vendo uma carambite vanila na minha frente, o que tava me deixando um pouco irritado. Inclusive eu postei lá no Twitter uma foto de uma carambite game adopter, que era pra ser esmeralda, mas na verdade só dava pra ver uma carambite vanila. Além de corrigirem essa setting, eles também adicionaram uma nova configuração de vídeo, que chama Boost Player Contrast. Basicamente, vai aumentar aí o contraste do seu inimigo, então, ativando essa opção de vídeo, você vai conseguir enxergar melhor em situações aí, onde ele estaria meio camuflado, digamos assim, em partes do mapa aí, onde o contraste é baixo. Nas notas de atualização também fala ali sobre um bug na textura do agente, que tava rolando, e eles também corrigiram. E teve alguns bugs ali na Danger Zone. Tipo, a câmera do drone ficando meio bugada quando tomava um tiro, alguma coisa assim. Outra coisa que também é interessante é que a última bala na Desert Eagle, tinha um bugzinho bem tosco, porque não tava mostrando a animação da cápsula da bala, e agora eles amaram isso. Putz, que atualização foda. Pô, eu tô brincando. Às vezes você quer fazer aquele clipe mandando 5K com seu pain de Desert Eagle, e aí a última bala não pega e ia ser chato. Então agora eles corrigiram esse bug, CS ficando 100%. Teve também um leve ajuste ali na geometria de colisão da C4, e aí você me pergunta, Que porra é essa? E eu te respondo, eu não faço ideia, cara. Vamos para as mudanças nos mapas. Todo mundo tá afim de saber o que aconteceu na Dust 2, então já vamos falar sobre isso em primeiro. Basicamente, a principal mudança é que as portas do website V da Dust 2 foram invertidas. Então, antes elas estavam abertas de uma maneira que escondia a visão do escuro alto, você não conseguia ver o escuro alto quando você tava naquele pixel. E agora o ângulo que a porta da direita tá, basicamente permite que você controle muito melhor aquela saída do escuro alto entrando no website da B. Essa é uma mudança muito importante, a gente vai ver realmente um gameplay diferenciado, e o smoke que você tem que aprender é essa daqui, que você basicamente esmoca a porta pra conseguir passar e se esconder de um possível AWP que tá ali cravado. Uma AUG ali faz um estrago gigantesco, e uma AWP pode acabar com o round se o time decidir ruxar. No retake realmente vai ser um pouco diferente, porque uma vez que você dominou aquele bomb, se você ficar escondido dentro do bomb, e deixar, sei lá, só um cara no escuro alto estreifando pra cuidar da porta, ele vai conseguir captar a informação mais cedo de alguém que tá subindo ali do CT em direção da porta do B. Então é uma mudança que é bem relevante e vai mudar muito o gameplay nesse bomb site da B. Quando você tá olhando da B pro caminhão no meio, o background também foi um pouco simplificado, o fog desse mapa também foi alterado um pouquinho, não sei se eles tão preparando a Dust pra Cersei 2. Brincadeiras à parte, muito interessante tudo isso que eles fizeram, e achei legal também que eles, alguns meses atrás, prepararam a Dust 2 abrindo o teto lá do escuro alto, e agora permitindo essas Smokes pra você conseguir controlar melhor o bomb site da B na hora de entrar. Isso é uma mudança fantástica. E outra coisa que também ficou interessante, é que as três janelas que você vê ali quando você tá entrando no bomb site da Amira na rampa, tão um pouco mais pra cima, e agora fica mais difícil dos agentes se camuflarem ali. O que é muito interessante porque eles tão vendo que alguns agentes realmente camuflam nos mapas, e eles tão ajustando o fundo do mapa pra basicamente fazer com que você consiga enxergar melhor. Também novamente reforçando aquela setting, pra aumentar o contraste do player, pra você enxergar tudo, não importa onde você esteja. Na Inferno a gente teve mudanças bem simples, basicamente arrumou aí a sombra dessa torre que você vê aí no meio, ficou um pouco melhor. E também a Hera, que é a plantinha que cresce descontroladamente na parede, ela foi aparada no mapa, pra melhorar um pouco a visibilidade, sei lá. Passando agora pra Mirage, aqui a gente também teve algumas mudanças significativas. Essa pilha de lixo que tinha aí foi removida, não existe mais. A gente teve uma mudança muito interessante no mercado, porque melhorou bastante a luz, tá? A visibilidade. Novamente eu reforço, será que é a Dust 2? Será que é a Dust 2? Será que é a Dust 2? Olha só que negócio insano. Se você tá vindo ali, cravado do apartamento da B, e mirar ali no mercado, você vai ver que realmente tá uma iluminação muito melhor, comparado com antigamente. E tem mais algumas mudanças básicas aí, e em geral, todos os mapas receberam várias atualizaçõezinhas, que deixaram eles bem melhores. A Overpass também tem algumas mudanças, um bugzinho visual do que tinha no céu foi corrigido. Uma parte ali da rua também que tinha uma árvore, basicamente foi removida, mudou bastante. Tem uma grande mudança agora no túnel, que tem três luzes ali. Se você joga uma Smoke, cria aquele efeito de nebrina, e se algum personagem passa na frente e esconde a luz, e se você sabe exatamente onde o personagem tá, você pode atirar nele. Essas luzinhas existem em diversos mapas, em vários pixels, e os proplayers sabem todas elas de cor, basicamente, isso é muito interessante. Isso é uma vantagem que favorece bastante aí, o lado CT, né, nesse domínio, porque você joga uma Smoke ali, já era, se algum TR aparecer ali, bala no pé dele. Essa bicicleta aí também foi removida, não sei porque estão fazendo essas mudanças minúsculas. Aquela janelinha que a gente tinha ali no banheiro, também foi cortada fora, dava pra você fazer um pezinho, e ficar pescando ali, então já era. Essa aqui era uma vantagem aí dos CTs, então, pra equilibrar, foi removida. E a cache recebeu várias otimizações, o FPS tá bem melhor. Alguns ajustes bem sutis também nas cores foram feitos. Aquela escada que a gente tinha no meio, que foi adicionada recente, foi cortada, agora você precisa subir numa caixa, então você perde um pouquinho mais de tempo. Os containers foram trocados aí, por um novo modelo, pra também melhorar a performance. Muito legal isso aí, pensando no FPS da galera. São todas mudanças sutis, em vários mapas, que a gente gosta muito de jogar o competitivo, e acredito que isso aí vai ser bem bacana. Dá pra ver que eles estão se portando com o jogo, e eu fico muito feliz. Se você gostou, deixa um like aí nesse vídeo, não esquece de comentar alguma coisa bacana, que eu vou ler todos os comentários, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho